Eu passo a chamar os itens 17, 18 e 19 em conjunto. O item 17 é o processo 48.500, 67.29, 2011, 46 e 67.26, 2011, 11. A alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Macambira 1 e 2, localizadas no município de Santana do Matos e Lagoa Nova, no estado do Rio Grande do Norte. O item 18 é o processo 48.500, 67.29, 2011, 46. que trata da alteração das características técnicas da eólica Macambira 1 e o item 19, processo 48.500, 67.26, 2011, 41, que trata das alterações das características técnicas da eólica Macambira 2. Todos os processos são relatados pelo diretor Reif Barros. Esses itens foram tratados inicialmente separadamente, tendo em vista que o primeiro, ele se referia à alteração de cronograma de implantação das eólicas Macambira 1 e Macambira 2. O segundo tratava de alteração de características técnicas Macambira 1 e o terceiro de alteração de características técnicas Macambira 2. portanto, o fato de ter sido feito separadamente, nós estamos aproveitando aqui agora, como se trata do mesmo empreendimento, onde um é alteração de características técnicas, que tem todo o processo que foi aprovado, e outro é alteração de cronograma, do qual nós analisamos e não concordamos, portanto, me permite, eu estou fazendo agora uma leitura dos três em conjunto, que é isso aí, racionaliza o nosso tempo. Com relação à alteração do cronograma da implantação, reconhecimento excludente de responsabilidade e concordação com a instalação da transmissão, as centrais geradoras eólica Macambira 1 e 2 foram otorgadas pelo Ministério da Energia, por meio da portaria 35 a 36, ambas de 1º de fevereiro de 2013, por força da energia delas provenientes ter sido comercializada no leilão 13-2011, é um a menos 5-2011, realizado em 20 de dezembro de 2011, sendo que, para ambas, foram definidas as datas de início de operação comercial para 31 de dezembro de 2015 e de suprimento para 1º de janeiro de 2015, de 2016. Em 27 de novembro de 2014, as requerentes solicitaram a alteração do cronograma de implantação das usinas, bem como o excludente de responsabilidade pelo atraso no início da operação comercial, encaminhando a documentação necessária para a instrução processual. Em estado a se manifestarem, as superintendências de regulação do serviço da transmissão, SRT, por meio do namorando 37 de 2015 e a superintendência de fiscalização, a SCFG, por meio da nota técnica 12 de 2015, apresentaram respectivamente suas considerações quanto à viabilidade da conexão dessas usinas e da alteração do cronograma de implantação. A superintendência de concessão e autorização, a SCG, avaliou o peito pelo meio da nota técnica 313, de 12 de maio de 2015 e, em 22 de junho de 2015, o processo foi a mim distribuído. Em 8 de julho de 2015, as interessadas protocolaram correspondência alterando o pedido original de modo a postergar o cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas para coincidir com a entrada na operação comercial da SCG Lagoa Nova 2. Outra questão, o primeiro foi o excludente de responsabilidade e a alteração do cronograma e o segundo é a alteração das características técnicas. Em 27 de agosto de 2014, por meio da correspondência CE-0186-2014, e 737-2014, a interessada solicitou a alteração das características técnicas da Eula Macambira 1 e 2, respectivamente, encaminhando a documentação necessária à instrução dos correspondentes processos. Entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2016, os processos foram instruídos por meio do sistema de alteração das características técnicas integrado, a CATI, que permite a análise conjunta dos processos pela NEO e pela Empresa de Pesquisa Energética, EPE, para autorização do Ministério da Energia. Em 28, 25 e 26 de fevereiro de 2016, por meio do ofício 53 e 54, da SEP, o SEP, o MME autorizou a alteração das características técnicas das Eula Macambira 1 e 2. Em 7 de março de 2016, a Eula Macambira 1 e 10 de março de 2016, a Eula Macambira 2, a Superintendência de Concessão e Autorização, a SSG, realizou consulta à situação dos interessados com as obrigações intrasetoriais no Sistema de Controle e Adiprensa de Agentes do Mercado, gerido pela SAF, que tem bem como quanto ao cumprimento da Resolução Normativa 378, de 10 de novembro de 2009. Em 26 de janeiro de 2016, mediante a nota técnica C-285, a SSG, em 24 de março de 2016, mediante a nota técnica C-197, também a SSG, e avaliou o pleito, encaminhando o processo para a deliberação da diretoria colegiada. Os processos em tela, amaldados em termos do parecer 147 da PGE, e em 28 de março de 2016, a Eula Macambira 1 e 4 de abril de 2016, Macambira 2, os processos foram amedistibuídos. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 17 e 19, a Procuradoria vistou as minutas de resoluções autorizativas nos termos do parecer referencial 147 de 2015, estando em condições de serem deliberadas pela diretoria. Primeiro, vamos tratar da alteração do cronograma de implantação, reconhecimento de excludentes de responsabilidade, e concatenação com a declaração de transmissão. Trata-se da avaliação de solicitação formulada pelas empresas Gestamp Eólica Energia Macambira 1 SA e Gestamp Eólica Macambira 2 SA para alteração dos cronogramas de implantação da Eólica Macambira 1 e da Eólica Macambira 2, com a finalidade de concatenar a entrada da operação comercial da Central Geradora e da SE Lagoa Nova 2, prevista para ocorrer em 28 de fevereiro de 2016. A concessão de um período adicional dois meses após a operação comercial da SE para o comissionamento das instalações e equipamentos das centrais geradoras e a manutenção do prazo contratual originalmente pactuado. O pleito baseia-se fundamentalmente na informação constante no CIGET, disponibilizada no sítio da ANEL na internet. Em sua versão publicada em 11 de setembro de 2015, consta que a subestação 23069 KV Lagoa Nova 2, ponto de conexão dos empreendimentos à rede básica, tem entrada em operação comercial prevista para 28 de fevereiro de 2016, dois meses após a data do início de suprimento estabelecido nos contratos de comercialização de energia do ambiente regulado. Inicialmente, importa informar que a energia proveniente desses empreendimentos foi comercializada no leilão A-5, de 2011, com a consequente assinatura dos contratos de atualmente regulado na modalidade de disponibilidade. A tabela 1 apresenta as principais características, a quantidade de energia comercializada e as datas de início de operação comercial e suprimento. Então, das Macambira 1, a data de suprimento inicial era 1º de janeiro de 2016, a comercial 31 de dezembro de 2015, operação comercial, a Macambira 2, a suprimento 1º de janeiro e também 31 de dezembro de 2015. O consumidor comprou e se dispôs a pagar a energia elétrica a partir da data pactuada nos contratos do ambiente regulado, 1º de janeiro de 2016, e a causa 5.7.6.7 estabelece as obrigações de vendedor. E aí nós informamos a cláusula. Assim, durante o período de suprimento, o interessado deverá constituir lastro por meio de disponibilização das centrais eólicas comprometidas com o CCR correspondente ou na ocorrência de atraso na data de entrada de operação comercial, deverá envolver esse laço por meio de outras usinas de sua totalidade ou contratos bilaterais pactuados na modalidade de quantidade de energia registrados no CCR em seu nome. Em caso de descumprimento do cronograma acordado do CCR, a receita de venda do contrato observará os limites estabelecidos na Resolução Normativa Anel a 5.95, de 17 de dezembro de 2013, que determina, 1º, para fim de reconhecimento tarifário, o agente comprador deverá observar o pagamento do montante de energia elétrica em atraso constante do contrato de venda original, o menor valor entre o preço atualizado do contrato de venda original, reduzido pela aplicação de percentual de 15% a partir do terceiro mês de atraso. E o valor médio mensal de liquidação de diferença pelo PLD do supermercado da entrega de energia associada ao contrato de venda original, acrescido do montante obtido pela aplicação da fórmula a seguir. Da situação da equação acima, pode-se deduzir que, para o PLD médio igual ao PLD máximo, o montante acrescido será de R$ 1,00, e, para o PLD médio igual ao PLD mínimo, o montante será acrescido de R$ 25,00. Por se tratar de CCAR e por simulidade, a receita de venda oferida pelo gerador deverá sujeitar-se aos limites estabelecidos pelo inciso 1, 2 e 3 do capítulo, observado o parágrafo primeiro para o inciso 1, ou seja, para os dois primeiros meses de atraso, a receita de venda deverá considerar o menor valor entre o valor simulado, que seria suportado pelo consumidor, caso o empreendimento estivesse em operação, e o preço da aquisição de energia do contrato bilateral para recompor o laxo PLD médio acrescido do resultado da aplicação da formulação algébrica acima mínimo 1 e máximo 25. A partir do terceiro mês de atraso, o valor simulado, que seria suportado pelo consumidor, deverá considerar ainda o preço do contrato de venda original, atualizado e reduzido em 15%. Portanto, em todos os casos, o gerador suportará um custo adicional representado pela diminuição do número de parcelas do seu fluxo de caixa e pela diferença entre o valor do contrato bilateral aportado e o limite estabelecido pela resolução 595. Por outro lado, independentemente do efetivo suprimento, desde que as interessadas não tenham dado causa ao atraso da instalação de associação de conexão à rede básica, e estando as unidades geradoras a pré-entrar na operação comercial, as interessadas recebem sua receita de venda assim estabelecida na causa 5.2 CCAR. Portanto, se por um lado a resolução normativa 595 protege o consumidor de eventuais atrasos do agente de geração, por outro, o CCAR protege o gerador de eventual atraso em instalação de conexão para os quais não deu causa. Assim, estando as instalações de geração concluídas na data de início do suprimento ajustada e as instalações para o acesso ao sistema de transmissão ainda não estarem concluídas, ao gerador é garantido o recebimento de sua receita de venda e é desobrigado da constituição de lastro e de energia enquanto durar a disponibilidade da instalação de transmissão. Ao avaliar a situação atual do empreendimento de geração e das instalações de transmissão no ponto de conexão, observe que todos ainda não se encontram em operação, se é que há em operação em teste. O relatório de acompanhamento da SFG base de março de 2016 aponta a entrada em operação das centrais geradoras para 15 de março de 2016 e o relatório de acompanhamento da SFG aponta para 31 de maio a data de entrada da operação da instalação de transmissão. Como não há como considerar nesta análise que o pleito de alteração do cronograma de implantação com excludente responsabilidade posteriormente convertida em concatenação com a instalação de transmissão foi protocolado em 27 de novembro de 2014. Passado quase 17 meses, observe que as duas instalações permanecem inconclusas. Por outro lado, é importante relatar que o agente vem cumprindo suas obrigações de aporte de laço junto à CCR na exata dimensão de suas obrigações contratuais. Por fim, como discorrido neste voto, a concatenação pretendida teria o condão de transferir ao consumidor representando pela concessionária de distribuição eventuais acréscimo de custos decorrente do atraso no cronograma de implantação do empreendimento. A título de exemplo, para o mês de março 2016, o preço atualizado do contrato atinge o valor de R$ 144,71 e o valor do PLD no supermercado do Nordeste, região onde está instalada a usina, ultrapassou a R$ 263,00. Posto isso, não encontro fundamentos para transferir ao consumidor o risco de exposição ao PLD motivado pela concatenação pretendida pela interessada. Para o pleito de manutenção do prazo contratual originalmente pactuado, observe que o mesmo não se enquadra nos permissivos trazidos pela Lei 12.203, que dispõe, dentre outros temas, que, no caso do atraso do início de operação comercial de geração ou de transmissão decorrente de excludente responsabilidade do empreendedor, isso reconhecido pelo poder concedente, o prazo da autorização de geração poderá ser prorrogado pelo poder concedente pelo prazo reconhecido como excludente de responsabilidade. Conquanto não houver o necessário de excludente de responsabilidade, haja visto que, até o momento, tanto a distalação de geração quanto a distribuição ainda em conta sem obras, o pleito deve ser denegado. Quanto ao pleito da alteração do cronograma de proteção, também não pode ser acatado, tendo em vista que seu instituto é relacionamento completo de concatenação, uma vez que a alteração do cronograma visava a concatenação com as entradas e alterações da distalação de conexões e não foi provida prontamente e não merece provimento as alterações. E com relação às alterações das características técnicas, trata-se aqui da avaliação solicitada pela empresa, e aí são todas as características técnicas, que o que vale destacar é que uma simples alteração de característica técnica entre o processo na ANEL, o processo no MME e o processo na EPE, mesmo com a CATI, leva um ano. Portanto, existe um espaço muito grande de melhoria nesse aspecto. Quer dizer, é preciso a gente, doutor Elton, a gente reavaliar mais uma vez, junto à MME, junto à EPE, que não é possível que a gente leve um ano para construir uma usina e um ano para alterar características técnicas. Então, tem alguma coisa errada nisso aí. Portanto, eu vou direto ao dispositivo, já que foi aprovada as características técnicas. No dispositivo, nós temos, com relação à alteração do cronograma de implantação, reconhecimento, excludente de responsabilidade e concordação com as relações, diante dos postos que constam no processo 48.500.006729, barra 2011, de 46, e o 6726, barra 2011, voto por conhecer o recurso interposto pelas empresas Gastamp, eólica Macambira 1 SA e Gastamp, eólica Macambira 2 SA e, no mérito, negar provimento ao supleite de alteração dos cronogramas de implantação das eólicas Macambira 1 e Macambira 2, com a finalidade de concatenar a entrada na operação comercial das centrais geradores e da SE Lagoa Nova prevista para ocorrer em 28 de fevereiro de 2016, concessão de um período adicional de dois meses para a operação comercial da citada SE para o comissionamento das instalações e equipamento da central geradoras e, terceiro, a manutenção do prazo contratual originalmente pactuado. E, com relação à alteração das características técnicas, Macambira 1, diante dos postos que constam no processo 48.500.006729, barra 2011, de 46, voto pela emissão de resolução autoritativa de forma da minuta anexa que visa alterar a potência instalada da quantidade e o modelo e a localização das unidades geradoras da geradora eólica Macambira 1. E, também, com relação a Macambira 2, também, voto pela emissão de resolução autoritativa de forma de minuta anexa que visa alterar o modelo e a localização da unidade geradora da central eólica Macambira 2. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E vou proclamar, então, como já esclarecido, estamos deliberando em conjunto os itens 17, 18 e 19 da pauta. Então, com relação ao 17, que decidimos por, então, conhecer do recurso interposto pela empresa Gestamp eólica Macambira 1. SA, Gestamp eólica Macambira 2. Macambira SA, e no mérito negar provimento aos pleitos de alteração dos cronogramas de implantação da eólica, as duas, 1 e 2, com a finalidade de concatenar a entrada em operação comercial das centrais geradoras SE Lagoa Nova 2, prevista para fevereiro 2016 e concessão de um período adicional de dois meses após a operação comercial da citada SE para comissionamento da instalação e equipamento das centrais geradoras e 3, manutenção do prazo contratual originalmente pactuado. com relação ao item seguinte, item 18, só um estande, com relação ao item 18, que diz respeito à alteração da característica tecta central geradora eólica Macambira 1. então a decisão foi no sentido de emissão de resolução transativa que visa alterar a potência instalada a quantidade e o modelo e a localização das unidades geradoras da central eólica Macambira 1. E com relação ao item 19, que diz respeito à alteração das características técnicas da central geradora eólica Macambira 2. Foi no sentido de emissão de resolução que visa alterar o modelo e a localização da unidade geradora da central geradora eólica Macambira 2. Próximo item.